Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira, 13 de julho, tá bom? A nossa aula de hoje, tá certo? É ouvir a historinha da zebrinha preocupada, tá bom? Vocês vão ouvir, tá certo? Porque a Titia vai mandar o vídeo, tá certo? É uma história muito legal, divertida, tá bom? Depois de vocês ouvirem a historinha, vocês vão fazer a tarefinha em folha, a tarefinha no caderno, tá bom? Depois de fazer a tarefinha no caderno, você vai fazer a atividade lúdica, tá bom? A nossa atividade lúdica de hoje é sentar com os adultos, tá bom? Com papai, mamãe, avovó, com quem tiver aí que possa ajudar vocês, tá bom? Pra todo mundo se divertir junto, tá certo? Então é ok, vocês vão pegar macarrãozinho, tá certo? Macarrão. Se tiver diferentes tipos de macarrão, assim, vários tipos de macarrão, tá bom? Fica melhor, tá certo? Que aí vai fazer um lindo desenho, tá bom? Se não, não tem problema. Vocês pegam só um mesmo, tá bom? Só um tipo de macarrãozinho e vai fazer a colagem, tá certo? Vocês vão sentar no chão com a família, tá bom? E aí vão passar cola na folhinha em branco e colar o macarrãozinho, tá bom? E é isso, meus amores. A nossa aula de hoje é essa, tá bom? A tia tá com muita saudade de vocês, tá bom? E um beijo, tá certo? E até a próxima aula.